Fala galera, beleza? Lino Carioca aqui. Separei aqui algumas figurinhas pra colar da América Mineiro. Tirei bastante figurinhas. Tô com 5 aí, vou fazer nesse vídeo aqui, vou colar essas duas da frente. Que é o Mascote e o jogador Nicolas, tá? Então vamos lá, vamos colar. Já peça aí o seu like, a sua inscrição. Então o Mascote é o código M10 do América Mineiro. Vamos colar ele aí. Não sei se falta essa aí pra sua coleção. Deixa o seu like aí. E acessa a minha loja na Shopee, loja.linocarioca. Que eu vendo figurinhas repetidas, tá? Então tá aí, ó, Mascote brilhante do coelho colado. Então, já foi. E a segunda é esse Nicolas, código 141. É aqui embaixo. 141. Nicolas Veteato da Silva. Colado aí, galera. Nicolas. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!